pelo goleiro Pedro. Vamos então para a eleição? Vamos! Então vamos lá! Agora, na Web Rádio Moca, o prêmio Celso Abraão! A eleição do melhor jogador do Juventus na partida! Oferecimento Esfirra Juventus! Rua Visconde de Laguna, 152! Esfirra é... Juventus! Vamos lá Silvio, então, qual que é a sua opção de melhor em campo? O Luizinho, 17. Luizinho, 17? Correu muito, lutou muito, deu grandes opções para o nosso ataque e saiu esgotado, né? Saiu esgotado, é verdade, isso não tem como negar. Saiu esgotado, jogou muito bem o Luizinho. O nosso artilheiro, Luizinho. Nosso artilheiro da Copa... Copa São Paulo de Futebol Júnior e... Temos mais um voto aqui, vamos ver se eu consigo pegar esse áudio desse voto aqui. Que é um voto importante aqui, de quem está assistindo o jogo lá na nossa técnica. Lá, no fundo, já já eu passo do voto, porque lá vem o time do Espírito Santo. Chute a bola de Zianas, olha que sai esse canteio. Vamos ao voto, ó. Olha, Renato, não precisa nem pensar muito, hein? Léo, mais uma vez, sem dúvidas. Marcelo Santos, então, votando no Léo, o grande Léo, o goleiro Léo, fazendo um jogão hoje, pegando tudo. E pegou o pênalti, né, no primeiro tempo. Pegou o pênalti, evitando que o Juventus tomasse o gol no primeiro tempo. E olha o canteio cobrado, tira dali a zaga juventina, sobrou de novo ali, explode no zagueiro juventino. Outro escanteio, outro escanteio aqui, melhor em campo, então, o Léo. Eu vou com o Marcelo Santos, viu, ô Silvio, eu vou no Léo. Eu vou no Léo porque, né, pegou o pênalti. Se ele tivesse pego o pênalti, estaríamos virando para uma menos, uma zero a menos, né? Com certeza, a dificuldade seria bem maior. Bem maior, e aí, o jogo seria outro. Então, pra mim, Léo, o goleiro Léo, mais uma vez eleito o melhor em campo. Vamos ver se a gente consegue pegar alguém aqui, do pessoal aqui da Rádio Estação, que está junto com a gente aqui. Vamos falar com o Silvio aqui, o comentarista da Rádio Estação. Melhor em campo pra você, Silvio. Melhor em campo, sem dúvida, o goleiro Léo, da equipe do Juventus. Aí, mais um voto, então, pro Léo. Léo, melhor em campo pro time do Juventus. Pegamos aqui do outro Silvio, que é o comentarista da Rádio Estação, que está aqui com a gente na cabine também. Então, Léo levou a Esfirra da Esfirra Juventus, levou o kit das Esfirras da Esfirra Juventus. Novamente, né? Novamente, levou do último jogo mesmo, tomando três. E hoje, pegando até pênalti, meu amigo. Se levou tomando três gols, imagina pegando pênalti. Tem que levar, tem que levar. Léo, então, o goleiro Léo, vencedor do prêmio Celso Abraão das Esfirras da Esfirra Juventus. O Espírito Santo ainda acredita, hein? 46 passados, 46 e meio.